Salve Família Torcedores.com Hoje aqui na comunidade da Paraisópolis Nós vamos fazer umas entrevistas com o Chico Presidente do Palmeirinhas, com o Alex Falando um pouco do chip da comunidade O da hora que tem o projeto do tênis Vai ser muito legal, acompanhe Segue nossa página aí parceiro Nascido na comunidade Praticamente, eu moro há 52 anos só Jogou no Palmeirinha Há sempre, desde os 10 anos Somos fundadores do Palmeirinha Você tem uma categoria de base aqui Vocês formam né Chico De 10 a 17 De 10 a 17 de formação E o futebol aqui não para Não, não Se tiver nota boa não vai jogar o campeonato tal Por isso o moleque daqui é desforçado A gente cobra muito isso aí Meu filho chegou até lá no colégio O moleque que falava que vinha treinar Não vinha e não ia estudar A gente cobra bastante isso aí Chegar aqui no domingão depois da treino Isso aqui tá lotado É essa aí né Diversão né Claro Isso é legal Chico Porque a molecada vai se espelhando também Vai abraçando a ideia Molecadas mais novinhas Eles vão vendo que esse é o caminho né Esporte, amizade Esse é o caminho pra todos A gente tentando dar mais o possível Pra gente conseguir Contato moleque Só a gente tem 80 moleques Só no projeto de brilhos Brilhos Na vida da ala Nossa Com 80 crianças Só tem esse campo né Chico Só tem esse E aí chegou depois E aí chegou depois Você lançou a Copa da Paz né Que foi a Acho que a pioneira né Dessas Copas de Vares assim né É eu acho que sim No tamanho né Acho que a Copa da Paz Foi uma das nossas primeiras Que teve aquela divulgação Outro grande Televisão A Band fez a gente aqui ao vivo Aqui o Neto veio aqui Trouxe vários jogadores Pra dar pontapé inicial também É assim Aqui o bairro já Teve época que Alguns precisavam que ajudavam Alguma coisa Mas os caras que Que faziam parte Dessa 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 Arrecadação Acabou pisando na bola Falou que vinha pra cá E não vinha E não fica e acabou Sofrer não Como ele ia A gente nem Nem sabia Desses que Então hoje a gente Pede uma ajuda aí Pra galera A galera entendeu Como ele ia Fica tocando o bairro Só quem traz As coisas boas E divulga o bairro É um palmerinha Copa da Paz Copa do Paraisó Algumas coisas que a gente faz aqui É um palmerinha Ninguém Assim é Sabe Vamos lá O que que é Vou ajudar os caras Chegamos na final da Taça da Favela Nem o presidente As suas coradoras Vem aqui dar um parabéns pra nós Entendi Pô tá precisando de alguma coisa aí Entendi Isso E os caras tem condições né Sofremos aí Levamos 26 busão Eu vi Eu acompanhei Foi uma festa linda Primeira vez que eles jogaram Eles jogaram no gramado Foi muito louco Então é A gente não tem ajuda de ninguém Na verdade não tem Estamos procurando Vem promessa Vem promessa Mas até agora não chegou nada E o palmerinha vai tocar no marco Assim Eu acho que o futebol é assim Nem todo mundo vai ser atleta É o que eu passo pro meu filho aqui E passo pra todos aqui Se não a gente conseguir formar um atleta Ele vai formar um cidadão Isso é que é legal Isso é muito legal 17 anos Nasceu aqui na comunidade para jovens também Aí teve oportunidade de jogar na taça no ano passado Foi bem E depois apareceu alguma oportunidade em algum clube pra você depois da taça? Apareceu o mesmo em Mirassol Mirassol E aí você foi pra lá, fez a avaliação Fez a avaliação no 17 Aí o treinador do Sob 20 gostou de mim E mandou eu voltar E agora você volta esse ano pra lá? Aí você disputa a taça desse ano de novo? Disputo Se der aqui pra não disputar Eu disputo aqui Se não der Tem que jogar lá Eu tenho pra mim que Ainda no futebol Eu consegui tirar meus pais pra Outro patamar de vida Dá uma oportunidade melhor pra minha família Tirar daqui Não que aqui seja um lugar ruim Mas Eu quero dar uma coisa melhor pra minha família A Palmeirinha tem a base feminina dos 12 aos 18 Ah, então tem a base Tem a base também Então estão formando, vocês estão formando também jogadoras Sim Eu também tenho um projeto individual Que é de futsal Porque depois da repercussão que teve a taça das favelas E a minha história de depressão, superação Aí muita gente está procurando Muitas meninas estão procurando Eu tenho um projeto individual Que você faz aqui mesmo na comunidade Sim Diário da Hora Tem um projeto maravilhoso aqui na Paraisópolis de tênis Então pra você que pensa que o tênis é um esporte elitizado Aqui na comunidade tênis, né Rogério? Fala um pouquinho do esporte O projeto surgiu em 2017, né Porque aqui antigamente tinha um projeto de tênis Um projeto muito legal Que a Bovespa patrocinava A Bolsa de Valores Só que esse projeto infelizmente veio acabar Tá Em 2016 Aí tinha um pessoal lá da rua O Wilson que a gente mora Que já fechava a rua já pra colocar brinquedas pra molecada brincar Certo Aí nessa que veio a ideia Aí eu batalhando, batalhando consegui 400 reais Porque o material do tênis é muito caro, né Comprei uma rede Uma rede pra criança Incentivo, apoio e zero Zero Aí com os amigos meus que dão aula de tênis também Eu consegui raquetes e bolinhas Os caras começam a doar Os amigos começaram a doar as coisas Sim, sim Botei na rede social aí o pessoal já O pessoal é muito bom, né O pessoal do tênis é um pessoal muito bom, né Tá Eu consegui, consegui raquete, consegui bola E fui pra frente, fui pra frente E nessa aqui já estamos há 3 anos e meio já nessa caminhada Tá E hoje você tem aula, o que é? Diária? Como é? Semanal? Só final de semana só Só final de semana Aos domingos você dá aula Isso E aí tem a molecada de todas as idades De 6 a 15 De 6 a 15 Ah, mas se chegar mais também, brinca também Também vai brincar O negócio é a inclusão, né Inclui a molecada também Tá, e a molecada adora Adora, adora Alex, meu amigo, meu irmão Meu irmãozão Legal, cara A situação tá aqui na sua quebrada na Paraisópolis E queria te parabenizar pela iniciativa aí Da história do chip Queria que você contasse só um pouquinho De qual que é a intenção de vocês aí De reverter um recurso do faturamento da venda do chip Pro esporte aqui da comunidade A questão do chip, ela surgiu de uma ideia Foi bem, vamos dizer assim, bem simples, né A gente tava conversando, eu e um amigo meu Acabou surgindo a ideia de fazer o chip de celular da comunidade Do Paraisópolis A gente quer poder trazer inovação pra dentro da comunidade, né Inovação, mais cultura, mais conhecimento com as pessoas E o chip chega pra agregar tudo isso, né Inclusive ao esporte O esporte é uma parte bem deficiente que temos Tanto na comunidade assim como no Brasil, né E nós da Paraisópolis Celular conseguimos hoje destinar uma quantidade Uma quantia específica tanto pro esporte como pro nível cultural Que é no sentido do balé E outras modalidades que já tem de esporte dentro da comunidade, sabe E isso, como o chip é início, então estamos caminhando devagarzinho, tá Mas mesmo assim esse apoio vai chegando mensalmente, né Tanto pro clube do Palmeirinha, que é um clube que a gente vê que precisa de apoio, né Precisa de apoio pra poder divulgar a molecada na taça das favelas Vocês estão regularizando a documentação do Palmeirinhas também Que isso é importante, né Sim, já tem um advogado nosso pra poder regularizar isso Tudo com recurso do chip Tudo com recurso do chip Mas a iniciativa principal tem que partir de dentro mesmo, né Tem que partir de nós mesmo Isso é um projeto de vocês, não é de fora, né Não é um projeto de fora Nasceu aqui dentro Nasceu aqui dentro da comunidade da favela, sabe E a gente tá apoiando isso, agarrando isso de corpo e alma Coração Exatamente Estamos lutando pra que esse projeto continue crescendo mais e mais A gente já temos mais de dois mil usuários, né Já passou de dois mil usuários Já passou de dois mil usuários É igual eu havia dito A primeira comunidade a ter a sua própria operadora de celular E na verdade assim, eu não vou questionar o que as grandes empresas fazem ou deixam de fazer Mas poderia olhar mais pro lado social das comunidades, né Então é isso que a gente tá mostrando pra eles Dando um incentivo Que o papo morador já tá fazendo Dá pra vocês reverter um pouquinho, né Exatamente Coloca a sua marca aqui dentro da comunidade Mas ajuda também um pouquinho Principalmente no esporte Que é o que você falou, é deficiente Que a molecada hoje em dia precisa do esporte Necessita do esporte E o que mais queremos aqui é formar cidadão, né Legal O esporte é o que faz o esporte, né Ele forma o cidadão, ele forma uma pessoa do bem, né E daí por diante Legal, Alex Aqui Alex, meu amigão, irmão, família, parabéns Legal, cara E aqui é o centro comercial Nós estamos no centro comercial Centro comercial da Paraisópolis, é isso? Aqui é um dos focos comercial do Paraisópolis Parabéns aí Exatamente Aí, torcedores FamíliaTorcedores.com Estamos aqui na Paraisópolis Antenado, hein Presta atenção Valeu, pessoal Obrigado Tchau, tchau Tchau